Hoje é dia 21 de agosto e são 11h22 da manhã e eu acabei de voltar da aula de balé. Eu literalmente não fiz absolutamente nada durante o fim de semana, ainda bem, porque eu tava precisando muito descansar, então foi o que eu fiz aproveitando a chuva e o frio que fizeram em São Paulo. Hoje a máxima era de 14 graus, mas tá até sol. Esse é o fim do boletim do tempo nesse vlog. Mantendo o suco verde no vlog, hoje eu coloquei morango porque eu fiz isso no fim de semana e ficou muito bom. Cadê você? Bom dia. Revelar filme tem seus mistérios. E assim como a Foto Ferrara perdeu meu filme agora dessa vez e recuperou, às vezes a perda do filme acontece do outro lado. Eu e a Isabela, a gente terminou um filme mais ou menos na mesma época, só que só tem um papel pra buscar esse filme. Então, um de nós dois simplesmente nunca botou o filme pra revelar. E o problema disso é que o filme que não foi posto pra revelar, tá perdido no limbo junto com vários outros filmes de tipo 10 anos atrás que a gente nunca revelou. Então, talvez a gente não ache ele tão fácil assim. Mas eu vou lá buscar esse filme que ficou pronto, e a gente vai descobrir já já esse mistério de quem foi que revelou o filme. Eu espero que estejam os dois no mesmo saquinho. Ah, será que foi isso que a gente fez? Tem chance, não tem? Tem, tem uma grande chance na verdade disso ter acontecido. Olha. Eu achei que a Isabela fosse dizer, espero que seja o meu que acha. O dia de trabalho da Isabela tá meio intenso hoje. Então ela tá ali, ó, focada. Eu vou lá embaixo descobrir. O mistério prevalece, Isabela. Não era. Não tá pronto ainda. Não tá pronto? Isso mesmo, o filme não tava pronto. Ela me disse que vai ficar pronto só mais pro final do dia, mas pediu pra eu ligar antes pra ter certeza. Eu não acredito. É isso. Gente, eu já entendi como a foto do Ferrara funciona. Então, assim, se você deixar... É só não estressar. É, é só relaxar. É de uma determinada maneira, não vai mudar. Então é isso. Mais tarde eu vou ligar e vamos ver se vai estar pronto o filme, e vamos descobrir esse mistério. Nesse final de semana, eu e Gabriel fizemos velas com cheirinho, porque eu descobri que comprar vela é uma coisa muito cara. Então eu decidi que eu ia fazer a minha própria vela. O que me deu uma ideia de fazer um vídeo pra cá, ensinando vocês a fazer vela, que vai ao ar essa semana. Só que pra isso eu preciso ir lá na Liberdade e comprar parafina. Como o Felipe falou, eu tô num dia intenso de trabalho. Então eu corri bastante com o que eu tinha que fazer. E aí, agora a gente tá saindo pra ir na Liberdade. São 4h15, então muito provavelmente a gente vai voltar na hora do rush. Mas tudo bem, senão eu vou acabar não indo e a semana tá bem corrida. Então é melhor eu só ir fazer isso logo. Claro que eu vou aproveitar que vamos na Liberdade pra comprar coisas de comer, né? Porque se você vai na Liberdade, você necessariamente compra coisas que só vende na Liberdade pra comer. Olha a quantidade de essência que tem. Muitas, infinitas essências. Indo pra casa? Tô voltando pra casa. Tá um frio. Chegamos na Liberdade... Deixa eu ver se eu tô em foco. Tô. Chegamos na Liberdade e eu tava com fome. Se você nunca foi na Liberdade, eu parei essas embalagens lúdicas. E aí, eu fui pega pra ler essas embalagens. Olha essa coisa fofa que eu comprei. Potato Snack. E esse aqui? Lonely God. É Potato Twist. Então eu vou fazer um... Um rápido... React tasting. Vamos ver. Eu abro os dois? Vou abrir os dois. Tem gosto de salgadinho sem sal. Tem gosto? Tem que não ainda. Cheira o que quiser. Horrível? Meio horrível. Não. Mas não é bom também. É estranho. Ó. Eu não quero não. É bom, Tino. Tem gosto de tempero de miújo. É. Tem gosto. A parte desse já fica com o barco. Isso até depois de amanhã. Não, não, não. Vamos ver o outro. Deve ser quase igual. Também é um roteiro snack. Tá escrito aqui. Tico, tico, tico. Deve ser pra mim. Tico, 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 tico? Uhum. Ó. Deu certo. Era isso mesmo. Eu sei ler japonês. Acho que vai ser igual, né? Acho que vai ser igual. Parecido. Esse é horroroso. Chama Lonely God. Horrível. Ele tá sozinho porque é horrível. É horrível. Eu não vou falar não. Pronto. Tem um... Pronto. Pronto. Vale a mão. Vale a mão. Eu não quero. Pronto. Esse é muito estranho. Nossa senhora. Tá pronto o meu filme. Opa. Então a gente vai desvendar o Mistério de Mênia. Eu vou trabalhar enquanto o Felipe vai lá. Ah, e mais tarde eu vou mostrar as outras coisas que a gente comprou. Então não desanima, galera. Adivinha só. Eram os dois. Não perdemos nenhum filme. E agora eu tenho muitas fotos pra puxar. Felipe e Isabela do passado foram muito mais inteligentes do que jamais esperamos. Exatamente. Oi, linda. Apareci um vlog hoje ainda. Tava nas trevas aí. Boa noite, gente. Comprou coisa pra fazer sua parede? Comprei. Tá ali, ó. Vai ter tutorial no seu canal? Não, né? Então tô conversando com o pintor aqui pra marcar dele vir essa semana ou no começo da próxima? Caralho, arrasou. Gente, olha só. Eu sei que vocês estão me lembrando. Esse quarto já era. É, vocês estão perguntando nos comentários. E o cara é Marcela? E eu tô indo devagar porque aqui o financeiro é diferente. Mas é que tá aí. Daqui a pouco, ó. Quando vocês menos esperarem. Pá! Quarto lindo. De mais. Maravilhoso. Incrível. Eu tô triste porque eu tô vivendo um dilema da vida adulta que eu queria tomar banho. Mas tá frio. Não, não é nem isso. Mas eu... Tem live, né? Daqui a pouco. Eu queria estar bonitinha na live. Faz tempo que eu não apareço na live. E aí eu queria estar bonitinha. Só que aí eu quero tomar banho também. Mas aí eu tô tipo... O que que eu faço? Ah, entendi. Você quer tomar banho mas botar o pijama logo depois. É, exatamente. Mas eu vou ficar arrumadinho. Entendi. Aí é isso, aí eu não sei. Decide aí, então. Ele já se conta pra gente. Não, eu não vou contar. Você já sabe a resposta. Você já sabe a resposta. Porque você já assistiu a live, entendeu? É isso. Porque você consegue se assistir a live. E se você não assistiu, vai lá no canal e assiste a live. Que não está mais live, mas enfim. Prova aqui. Vê se não tem gosto de miojo. Miojo? Ih, gente. É coreano. Produzido em Seoul. Ah, lindo. Tem cheiro de miojo. Não é nem cheiro de miojo. É do temperinho do negocinho. Exatamente. Nossa, é muito gosto de miojo. Adorei. Isabela odiou. Então, vamos comer. Essa luz é horrível. Não dá. É sim. Não. Fez a live agora. E a gente vai... Mostrar o que a gente comprou no Liberdade. Bem animada. É, não. Porque eu ia falar outra coisa. Eu estava pensando em falar que eu fui realmente sugada pelo trabalho hoje. Isso é incrível. Mas eu consegui editar tudo o que eu precisava me editar. Que é o que importa. Esse vídeo mostrando as compras da Liberdade não é uma ideia. Será que as pessoas querem ver turra da geladeira? Porque a nossa geladeira está cheia o suficiente para fazer tudo. Mas tipo, agora... Não, né? Comentem aqui embaixo se vocês quiserem ver. Que aí a gente mostra durante essa semana. Eu fecho. Então vamos... Mostrar as coisas. Compris. Além daqueles dois biscoitos horrorosos que eu comprei, que a Marcela amou, a gente comprou-os. Moyashi, que agora eles vendem em menores porções. O que é Moyashi? Moyashi é broto de feijão. Se você nunca comeu isso, isso é uma das melhores coisas que pode te acontecer. E hoje eu vi lá que tem de soja também, broto de soja. Ah, é? Por que você não me falou? Mas é maravilhoso, gente, porque só vende um saco de meio quilo. E aí sempre a gente estragava Moyashi, porque isso aqui rende muito. Então foi ótimo, porque tinha de 250 gramas e aí eu não fico com dor no coração de comprar para jogar fora. Porque 250 vai em uma semana. Além disso, compramos muitas guioças, infinitas. Cada uma foi 7 reais, menos essa aqui que estava na promoção, que é 5,60. Aliás, eu queria dar uma dica. Se você mora em São Paulo e gosta de comprar coisa na Liberdade, vai perto dos mercados fecharem. Porque eles começam a colocar tudo mais barato do que é vendido normalmente, entendeu? Comprei uma coisa que a gente ama e que eu joguei fora porque naquela época que a geladeira quebrou e tal. Acabou estragando. Eu acabei jogando fora porque acabou estragando. Missou. A gente usa isso para refogar legumes, nos legumes refogados, em tudo que é possível. Ele dá um gostinho muito bom. E dessa vez eu comprei um que é caseiro. Porque isso é que rende tanto, né? Aí eu fiquei pensando, por que eu estava comprando da grande empresa se eu podia comprar o caseiro? Não acho que não. Ah, arrasou demais. Aí eu comprei. Direto de Atibaia. E nem foi tão mais caro assim. Aliás, eu acho que foi o mesmo preço. Foi 18 reais, mas é 1 quilo. E dura, tipo, para sempre. Dura muito tempo. Dura muito tempo. Comprei também Shimeji, que é esse cogumelinho aqui, que estava 3,80, um negócio assim. Que já é nessa linha aí das promoções do final do dia. Não é que ele está velho. Todas as coisas da liberdade frescas, assim, são do mesmo dia. No máximo do dia anterior. Por isso que é bom ir lá comprar. E por causa dessas promoções. Então a gente pagou 3 e pouco em um cogumelo que não existe por 3 e pouco sem ser na liberdade, eu acho, né? A menos que você cate ele da natureza. Uma coisa que eu amo e o Felipe não gosta tanto assim, mas ele come quando é refogadinho, assim, que é tofu. Eu amo colocar tofu na comida. Eu gostaria muito que tivesse tofu para vender no mercado ao preço que tem na liberdade. Ah, essa é a sacada. Eu paguei meio quilo. Aqui tem meio quilo, né? Meio quilo eu paguei, tipo, 5 reais. Na geladeira foi isso. E aí eu queria aproveitar para reforçar, a gente já falou aqui, que a gente vai normalmente em dois mercados. Quando vai na liberdade. No Marucai e no mercado que é do lado que vem o outro lado. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe o nome. Mas é tipo, na mesma rua do Marucai, umas duas casas depois é esse mercado. É isso. Que ele tem umas coisas bem boas também. Aí a gente vai nos dois. Foi onde a gente comprou o salgadinho. Isso. A gente comprou o macarrão de arroz, que a gente sempre compra esse aqui com essa redinha. O famoso bifum. Compramos esse aqui para experimentar, que é uma massa seca com óculos para yakisoba, tipo, caseiro. E esses dois aqui, que são da marca que a gente já sempre compra, inclusive ainda tem esse aqui em casa. Que é macarrão para yakisoba. Esse aqui é redondinho e esse aqui é achatado. Esses aqui custam bem barato. Custa, tipo, 4 reais. Então, é barato. Vale a pena. Vale a pena. E a gente deixa aí, quando quer comer, a gente simplesmente vai e come, não é verdade? Agora eu vou fazer um negócio ali que eu queria conversar com vocês sobre isso antes da gente encerrar o vlog. Mas a sessão com prinhas está encerrada. Outro dia eu li um comentário num vídeo muito engraçado. Porque a pessoa falou exatamente o que eu sinto. E sempre que acontece isso, eu acho que quer dizer que a gente está realmente bem pertinho um do outro. O que aconteceu foi que uma menina comentou que toda vez agora que o meu cabelo começa a crescer, ela acha muito estranho. Porque ela gostou tanto do meu cabelo curtinho, ou seja, careca, que ela não consegue mais me identificar com o cabelo comprido. Isso tem acontecido bastante comigo. O que quer dizer que quando ele chega nesse ponto aqui que está agora, eu já fico me coçando para cortar. Então é isso que eu vou fazer agora. Como a gente mudou e vocês ainda não viram eu raspar a cabeça nesse apartamento novo, então eu vou fazer aqui um pequeno time-lapse. E o mais engraçado de tudo isso é que de vez em quando, quando as pessoas dizem que não entendem porque eu raspei o cabelo, eu é que não entendo muito o que elas dizem. Porque a real é que acho que pela primeira vez na minha vida eu me vi de verdade quando eu raspei essa cabeça aqui. E agora eu estou me sentindo mais linda do que nunca. Então se você não gostou, paciência, não é verdade? A realidade é que provavelmente eu continuarei raspando minha cabeça. Amanhã a gente volta, está um frio do cacete e eu já estou de pijama. Tchau e até amanhã. Ah, caralho, chutei a gata. Mas olha, petiu, minha...